Eu não acho que vocês estejam preparados para lidar com a nova tabela da tibiar. Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é o meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje, neste vídeo, nós vamos conversar estritamente sobre a tabela da tibiar. Vou contar para vocês como é que surgiu essa ideia, por que é que surgiu essa ideia, por que é que eu utilizo, vou mostrar a nova tabela da tibiar e, claro, as cartinhas que eu tenho aqui também. No primeiro vídeo desse VEDA, lá no início de outubro, eu postei um vídeo escolhendo a minha tibiar e eu estou utilizando a tabela mais vezes agora, mas eu já utilizei muito aqui no canal e uma das pessoas que estava assistindo esse vídeo comentou no vídeo que gostaria de saber quais são todas as cartas que eu coloquei na tabela, então eu aproveitei para juntar tudo num vídeo só e refrescar a memória de quem já me seguia na época que eu comecei a usar a tabela e também explicar o que é essa tabela, de onde ela surgiu, para quem é novo aqui, porque o canal cresceu muito desde que eu comecei a usar a tabela, então eu acho que nada mais justo do que falar para vocês o porquê dessa coisa existir. Como vocês podem ver, então, agora nós temos uma tabela retangular. A outra tabela era quadrada e eu fiz assim, no impulso, porque eu comecei a ver muitas coisas divertidas no Booktube gringo e eu queria fazer uma coisa para o meu canal também. Essa aqui eu pensei com um pouco mais de carinho. Como vocês podem ver, ela tem um acrílico aqui em cima que dá um pouco de reflexo, então eu não sei se eu vou manter esse acrílico aqui, porque se atrapalhar, aí eu tiro. Mas eu acredito que não vá atrapalhar, porque a gente ainda vai colocar as cartinhas, né, em cada quadrado, então espero que fique bom assim. Eu ainda não sei exatamente como é que eu vou colocar essas cartas aqui, porque a outra tabela tinha como se fosse um material, aquele material que você coloca... Ai, gente, eu esqueci o nome do material. Sabe cortiça? Eu ia falar o mesmo material da rolha do vinho, mas enfim, cortiça. Eu tinha colocado uma cortiça por trás, então eu enfiava o alfinete, né, e a cartinha ficava. Mas eu ainda estou pensando, porque não sei o que vai funcionar melhor aqui. Mas enfim, essa é a nova tabela da TBR, como eu falei para vocês. A outra era quadrada e essa é retangular. Por isso, eu acabei acrescentando mais uma coluna. Então agora nós temos a letra de A a D e o número de 1 a 5. Então mais uma coluna foi acrescentada. Ou seja, normalmente, eu já vou ter que colocar quatro novas cartas aqui para a tabela ser preenchida. Por isso é que eu decidi juntar tudo num vídeo só e pedir ajuda de vocês também. Então primeiro vamos conversar sobre como surgiu essa coisa, por que surgiu essa coisa. Quando eu comecei a acompanhar o Booktube, eu fui direto do Booktube gringo. Eu acompanhava algumas pessoas maiores aqui no Brasil, só que o pessoal gringo é muito criativo. E isso é o que me chama até hoje pro Booktube gringo. Eu tenho um monte de inscrição, eu sigo um monte de gente diferente, porque eu acho que são pessoas muito criativas com relação a TBR. Há alguns anos começou a surgir uma febre de jogos de TBR. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, pega aqui no YouTube na busca e coloca TBR Game. E você vai achar, assim, um monte de vídeo de um monte de jogo diferente. Basicamente, o pessoal teve a ideia de começar a criar jogos para escolher os livros da TBR. E eu comecei a amar isso, comecei a ficar obcecada, assistir um monte. E tem um monte de jogo, tá gente? De verdade. Tem até jogo de tabuleiro, assim, que a pessoa vai jogando dado, vai andando nas casas, como se fosse um banco imobiliário, sabe? Assim, muito legal. O pessoal é muito criativo de verdade. E uma dessas pessoas, né, que eu comecei a ficar obcecada por é a Cody's Book Corner. Esse é o nome do canal dela, mas é o canal da Cody. Eu vou deixar marcado aqui na descrição, porque ela foi a inspiração completa para eu criar a tabela da TBR. Eu vi o vídeo da Cody e ela tem como se fosse uma roleta de TBR. Ela chama Wheel of TBR. É uma roleta com várias cores, ela vai colocando as cartinhas em cada cor e ela vai girando e a cor que parar, né, é a cartinha que ela tem que pegar para escolher o livro dela. É incrível, gente. Sério, essa menina é muito criativa. E eu amei, assim, na hora que eu vi isso, eu amei. E eu achei muito fácil. Só que eu não queria copiar o que ela tinha feito, porque isso não é justo. A ideia foi dela e eu não queria copiar, né, porque, enfim, é dela. E aí eu tive a ideia de fazer a tabela da TBR. Ainda é inspirado na roleta da Cody, mas eu coloquei a minha ideia, sabe? Eu coloquei a minha ideia em prática e coloquei a minha visão na tabela da TBR. É basicamente assim que surgiu a tabela. Lembrando que o canal dela está aqui embaixo para você conferir. Eu basicamente amo, assim, todo mês que ela coloca eu assisto, ainda amo. Tem outras pessoas que eu sigo também que tem outros jogos. É tudo muito incrível, assim, de verdade. E aí, como eu falei para vocês, eu fiz muito no improviso. Porque eu estava assim, meu Deus, eu preciso colocar essa ideia no papel, senão alguém vai roubar a minha ideia. E ninguém roubou a minha ideia, pelo menos não até agora. Mas é uma criação original, apesar de ser inspirada, né, na roleta da Cody. É uma criação original. Fui eu que pensei em tudo, fui eu que criei. E agora fui eu que fiz essa nova tabela com cores novas para a gente montar a nossa TBR, né, mês a mês. E aí, como a Cody faz, eu separei algumas cartinhas. Então, essas são todas as cartas que eu tenho aqui. E esse vídeo, gente, eu vou pedir a ajuda de vocês. Por quê? Eu vou apresentar as cartinhas para vocês agora, para vocês saberem o que é que eu pensei. Mas eu já falo desde já que... Se você tem uma ideia para colocar numa carta, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ver os comentários e eu vou pegar mais ideias de cartas para colocar aqui. Como eu falei, agora nós temos mais uma fileira, né, mais uma coluna. Então, eu preciso de mais prompts, que são mais cartas, mais exigências para eu colocar nessa pilha para ficar divertido, sabe? Porque senão vai começar a repetir muito e aí vai começar a ficar chato. Então, se você tem alguma ideia para colocar nas cartinhas, vai deixando aí nos comentários, porque se for uma ideia boa, eu coloco aqui nas cartas, tá? Porque não adianta fazer uma coisa muito mirabolante que eu não vou conseguir cumprir. Mas, enfim, peço a ajuda de vocês. Então, esse é o momento de vocês brilharem. Esse é o momento de vocês serem criativos e colocarem aí nos comentários coisas, exigências para eu colocar nas cartinhas da tabela da TBR. Mas agora eu vou contar para vocês o que é que eu pensei e vamos nessa. A primeira é a cartinha de diversidade. Então, basicamente, escolher um livro que tenha uma minoria como protagonismo, tá? Então, não pode ser algo assim, como o melhor amigo da protagonista. Não, tem que ser uma minoria como protagonismo. A próxima é a adaptação. Então, um livro que tenha uma adaptação no cinema ou na TV. Próxima cartinha é um livro de não-ficção. Acho que é auto-explicativo. A próxima é um young adult ou um new adult, que também é algo que eu sempre evito escolher, mas eu acabo lendo um monte. Não sei por que isso acontece, mas, enfim, uma cartinha de YA e NA. Um livro único, também auto-explicativo. Um audiobook. Essa é uma cartinha nova. Como vocês podem ver, ela tá bem torta, mas vai ficar assim mesmo, que eu não vou refazer. Mas, basicamente, um audiobook que eu tenha na minha lista. Eu quero colocar mais coisas sobre audiobook, porque eu tenho uma assinatura, então faz sentido eu colocar mais coisas sobre audiobook. A próxima é a primeira indicação do Twitter ou do YouTube. No caso, eu tenho que entrar no Twitter ou no YouTube, rolar os vídeos e ver o primeiro livro que eu tenho aqui em casa. Se eu tivesse uma TBR pequenininha, eu poderia olhar a lista e pegar qualquer livro que aparecesse primeiro. Mas, como eu tenho uma TBR muito grande, então eu tenho que entrar no Twitter ou no YouTube, rolar a minha TL ou a minha inscrição e ver um vídeo ou um tweet falando de um livro que eu tenho aqui em casa. Essa carta nunca saiu, então eu acredito que seja bem difícil, mas um dia, se sair, a gente vê se ela é viável ou não. A próxima é mais antecipado. Então, o livro que eu mais estou antecipando ler, o livro que eu mais quero ler da minha TBR. Alguém escolhe. Basicamente, eu faço uma pré-seleção de livros, então, geralmente, eu escolho quatro livros. E eu peço para alguém, que não seja eu, escolher um livro para mim. Geralmente, aos meus pais, ou no caso, no último vídeo, foi a Evelyn, minha amiga que estava online lá no Telegram. Então, basicamente, alguém escolhe um livro para mim. A próxima é maior nota. Eu tenho que entrar no Goodreads ou no Scoob e ver o livro da minha TBR que tem a nota mais alta nessas duas redes, em uma ou em outra, tá? Não precisa ser nas duas. Mas, de todos os livros, o que tem a maior nota. A próxima é continuação. Então, um livro que seja uma continuação de algum outro. No caso, o segundo, o terceiro, o quarto, etc. Livros de uma série. O próximo é indicação de um amigo. Então, um livro que eu tenha por indicação de outra pessoa ou algum livro que alguém me indique, se eu não tiver nada para ler. Então, eu vou pedir a indicação de alguém e vou ter que ler essa indicação. A próxima é a enquete. Basicamente, eu tenho que fazer uma enquete entre dois livros e vocês escolhem o livro que eu vou ler. A próxima é no escuro. Então, eu tenho que tapar os meus olhos, né? Vendada e escolher um livro. Geralmente, nessa cartinha, eu faço uma pré-seleção. Então, eu escolho quatro livros. Eu pego alguém que esteja aqui em casa, geralmente é a minha mãe. Ela embaralha os livros, né? Põe na minha frente. E eu, com os olhos fechados, escolho uma leitura. Essa carta é muito difícil e eu não sei por que eu mantenho, porque realmente é muito difícil de escolher livro ou não escolho. A próxima é livro grande. Autoexplicativa. Um livro que seja grande. Na verdade, o maior livro que eu tenho aqui. Fora da minha zona de conforto. Basicamente, um livro que esteja fora da minha zona de conforto com relação aos gêneros literários que eu leio. A próxima é lombada. Um livro que tenha uma lombada bonita. Então, basicamente, uma coisa estética. A próxima é lançamento mais recente. Também acho explicativo, mas o lançamento mais recente que eu tenha aqui em casa. A próxima é Previsão 5 estrelas. Então, um livro que eu acho que vai ser 5 estrelas. A próxima é a primeira indicação do Goodreads. Da mesma forma que tem a primeira indicação do Twitter ou do YouTube, nesse caso, eu entro no Goodreads, rolo a minha TL, até achar um livro que alguém esteja lendo que eu tenha aqui na minha casa, na minha TBR. Vou escolher um livro conforme a outra pessoa esteja lendo. A próxima é Sci-Fi, também autoexplicativo. Um livro de ficção científica. A próxima é Fantasia, então um livro de fantasia. E a última é Hype, um livro que tenha um hype em cima dele. Eu vi que estava faltando carta, e realmente está faltando muita carta, mas enfim, vou tirar e falar para vocês. Nós temos Autor Novo, então um autor que eu nunca tenha lido antes. O próximo é Um Autor Favorito, então um autor que seja favorito, também autoexplicativo. Eu acho que eu chutei a câmera quando eu saí, mas enfim. Menor Nota, então o livro da minha TBR, que tenha a menor nota no Scooby ou no Goodreads, comparado aos outros livros que eu tenho aqui. E nós temos também Capa com Pessoa, que é uma capa que tenha uma pessoa. Nós temos também Leitura Curta, então uma leitura que seja curta, basicamente o número de páginas. Nós temos Um Livro Nacional, Explicativo, Um Livro Nacional. Nós também temos Um Título de Uma Palavra Apenas, então algum livro que só tenha uma palavra de título. E por último aqui, nós temos uma capa colorida, então uma capa que tenha várias cores. Capa de uma cor, então uma capa que tenha uma cor predominante. Nós também temos uma Graphic Novel ou HQ, que no caso, né, é basicamente a mesma coisa, uma história em quadrinhos. Nós temos um e-book autoexplicativo, então pegar um livro digital. E também temos Um Veterano da TBR, que é um livro que esteja na minha TBR há muito tempo. As quatro últimas cartinhas, então o humor do dia, como é que eu estou me sentindo no dia que eu estou escolhendo os livros, então eu posso estar triste, feliz, cansada, etc. E eu tenho que escolher um livro com base no meu humor. O próximo é Juvenil, é uma cartinha nova que eu não tinha colocado ainda, não sei porquê, porque eu amo o Juvenil, então basicamente escolher um livro do gênero Juvenil. Um Thriller também é autoexplicativo, um livro do gênero de Thriller, e claro, a última cartinha mesmo, que é uma releitura, pegar um livro que eu já tenha lido e reler. Então é isso, gente. Essas são as cartas que eu tenho aqui. Lembrando que, se você tem uma ideia legal, coloque aí nos comentários. Mas eu estava pensando em acrescentar algumas cartas que eu mesma, sabe, estava refletindo aqui. Eu não sei, gente, eu estou tentando pensar em coisas diferentes e por isso é que eu preciso da ajuda de vocês, porque assim, a minha criatividade já foi toda utilizada na tabela. Agora, para criar cartinha, o negócio ficou difícil, mas enfim. Essa é a tabela da TBR, gente, basicamente. Eu ainda não sei como eu falei, como é que eu vou colocar as cartas, se eu vou tirar esse acrílico, porque como vocês podem ver, tem o reflexo, né? Então vocês estão me vendo aqui. Eu não sei se vale a pena manter esse reflexo aqui ou não. Talvez eu tenha que subir a câmera. Enfim, eu preciso me organizar. Mas esse vídeo é basicamente para apresentar para vocês a tabela, apresentar a minha ideia, apresentar essa proposta de vocês surgirem com cartinhas novas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a tabela, deixa aí nos comentários que eu respondo. Não deixe de conferir o canal da Cody, que está aqui na descrição. É claro que ela fala em inglês, mas se você entende, acho que vale muito a pena. Ela é muito divertida, tem um gosto literário assim, bem específico, e eu gosto muito das indicações dela. E claro, a roleta da Tibiar também, que vale muito a pena. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Era mais um vídeo explicativo mesmo para vocês saberem tudo que tem aqui, né? Das cartinhas. Espero que dê certo eu conseguir colar essas cartas aqui nesse acrílico, mas enfim. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Vamos apresentar a tabela da Tibiar para outras pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque agora em outubro está tendo muito vídeo por semana. então espero muito que vocês estejam gostando dessa experiência. E é claro, gente, agora eu fico por aqui. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão para vocês e tchau. E aí E aí E aí E aí